Durante a reunião que contou com a presença de representantes de religiões de matriz africana foi discutida a ampliação do programa posse legal ou moradia legal para as casas e terreiros da capital Possibilitar a uma parte da sociedade que exerce simplesmente o direito de liberdade religiosa que possa ter a sua religião e possa exercer esse direito sem ser perturbado Portanto, essa é uma ação com certeza pioneira e vai exigir da nossa parte um trabalho específico para atender a essas comunidades, aos integrantes dessas religiões A ideia de contemplar estas religiões surgiu durante reunião realizada na presidência no dia 17 de junho Naquela ocasião, além do programa de regularização de imóveis foram discutidas propostas de enfrentamento à intolerância religiosa como a realização de um seminário sobre o direito à liberdade religiosa e a elaboração de uma cartilha de apoio às atividades de educação em direitos humanos Para o Paicélio, a iniciativa do TJ vem trazer mais tranquilidade e segurança para a comunidade de matriz africana Isso ajuda a nos afirmar Então, um dos itens de tornarmos um povo de matriz africana é ter o nosso território E esse território sendo registrado, lavrado, encartório, ajuizado Então, tudo leva a essa grande importância dessa ação com relação ao tribunal Segundo o magistrado, a expectativa é que a regularização dos imóveis aconteça até o final do ano Nós acreditamos que nesse semestre já vamos poder construir tanto o instrumento normativo, os trabalhos E até o final desse ano, as primeiras entregas dos títulos podem se operar Essa é a previsão Obrigado Obrigado Obrigado